Anoiteceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Colhou todas suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da sua vergonha, eu vou te honrar No lugar da sua vergonha, eu vou te honrar